Música Com apenas dois cargos em disputa, o processo de votação deve ocorrer de forma mais rápida nas sessões eleitorais. Veja agora como funciona o passo a passo da votação na urna. Votaremos para governador do estado. Por fim, para presidente. E terminada a votação. Perfeito. A respeito do voto branco, nulo, como é que funciona? O voto branco e o nulo é como se fosse um voto inexistente. Ele não tem validade nenhuma. Ele não deslegitima uma eleição. Voto branco e o nulo dado como escolha do eleitor. Ele não traz nenhum, não interfere no resultado da eleição. Tendo em conta que a eleição, o que vale são, a validade dela é dada pelos votos válidos. Branco e nulo é como se voto inexistente fosse. Música 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 Música